O Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Chegando o Cruzeiro inteirinho pra você com o repórter do seu nome e seu bairro e ele é Tiago Reis, diga aí Tiago. Digo sim, Milton, boa tarde pra você, show de bola, boa tarde pra quem se liga no Rádio Esportes, segunda-feira chuvosa em Belo Horizonte, pra muita gente feriado, menos pro time do Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro buscando embalar nesta série B do Campeonato Brasileiro, tem compromisso importantíssimo amanhã na Arena Independência contra o Botafogo, um grande clássico do nosso futebol, duas das mais pesadas camisas do nosso país, infelizmente para ambos, se enfrentando na série B do Brasileiro. Mas o Cruzeiro vai em busca do seu objetivo, depois da grande vitória contra o Curitiba na sexta-feira, agora o Coxa ficou pra trás, a ideia é vencer esse Botafogo amanhã. Aliás, a segunda-feira, falei que é de trabalho, é também de festa para o atacante Quequê, tá completando vinte e seis anos, garoto que veio do Tombense, o Quequê fazendo hoje vinte e seis anos, parabéns a ele, saúde e paz para o Quequê. Milton, técnico Vanderlei Luxemburgo, começa então a montar esse time do Cruzeiro no treinamento, na verdade fecha a montagem do time do Cruzeiro no treinamento da tarde de hoje e ele tem uma dúvida sobre a condição da defesa do Cruzeiro. Tem sido titulares com ele o Broque e o Ramon, praticamente em toda competição. Quando não jogou o Broque, jogou o Léo Santos, desta vez não pode jogar o Ramon, então a tendência é de que o Ramon, suspenso com o terceiro cartão amarelo, seja substituído também pelo Léo Santos. O Rodolfo corre por fora, é uma possibilidade, mas a tendência é de que o Léo Santos seja o titular da posição para o jogo de amanhã. Vamos trazer aqui no Redesport, meio dia, com mais onze minutos, uma palavra importante do volante Adriano, tá crescendo muito, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, contra o Coritiba, ele jogou muita bola, foi um dos principais nomes do time do Cruzeiro, nesta vitória contra o Coxa, e ele está aqui no Redesport, falando justamente deste ótimo jogo contra o Coritiba, em que ele foi muito bem, também no aspecto individual. Fala aí, Adriano. A gente já trabalhou bastante durante a semana pra que isso acontecesse, né? Essa grande exibição. Eh, o resultado positivo fora de casa, que era importante também pra pra competição, pra gente seguir no nos nossos objetivos e foi uma foi uma boa vitória, né? Uma boa não, excelente vitória eh quanto líder do campeonato, isso dá mais confiança e agora vamos seguir pro próximo jogo em busca da da vitória. Eu me referi a esta sua atuação diante do Curitiba como o seu melhor jogo com a camisa do Cruzeiro. Teria sido pelo menos um dos melhores da sua carreira com a camisa celeste, hein Adriano? É, eu coloco entre uma das melhores atuações também, né? É, eu vim, vim de uma, de uma sequência bem positiva de jogos, fazendo bons jogos também, tanto eu quanto a equipe e coloco essa entre uma das três melhores atuações que eu fiz com a camisa do Cruzeiro e poder tá vestindo essa camisa e poder ter feito o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Já vim batalhando bastante por isso, eh, todos os jogos eu me cobrava bastante, chegar mais na área, chutar mais no gol e graças a Deus tive essa oportunidade e saiu o primeiro gol. Adriano, como é que tem sido pro grupo, né? Mesmo de forma tão remota, ainda sonhar com acesso, trabalhar nesse dia a dia da toca da raposa com os problemas conhecidos por todos, salários atrasados, como é que tem sido esse ambiente no dia a dia do clube? É, apesar da das adversidades, né? Que todos nós sabemos aí, que vem acontecendo no Cruzeiro, é um grupo bastante unido, a gente se gosta, gosta muito no dia a dia, no trabalho, porque a gente passa a maioria do tempo juntos, né? Mais aqui no no clube do que com a família, então isso é importante, essa harmonia boa, essa convivência que que nós temos, isso faz melhorar bastante o desempenho da equipe dentro de campo. Cruzeiro, Adriano, venceu o Curitiba na última rodada, líder do campeonato, agora pega o vice-líder, o Botafogo, do técnico Enderson Moreira, que passou pelo Cruzeiro justamente no início da série B do ano passado, quando o Cruzeiro iniciou esse calvário de série B, estava com o comando do Enderson Moreira, que agora faz um grande, um excepcional trabalho à frente do Botafogo, o que você pensa do adversário de amanhã? É, vai ser um jogo bastante difícil, assim como foi contra o Coritiba, mas nós temos que entrar bastante ligado, focar, focar só no Botafogo, somente no Botafogo, esquecer os jogos depois disso e fazer um bom jogo, né? Pra que a gente sai com a vitória e encostar cada vez mais no G4. Amanhã, Adriano, sinal eletrônico vai marcar agora meio dia e quinze, o Adriano, amanhã tem o torcedor, né? Torcida segue comprando ingressos, já já vamos trazer um balanço de momento, mas a importância de ter o torcedor nesse momento de astral elevado e a torcida certamente ajuda. Tá aí, Adriano, meio dia e quinze, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Fala aí da presença da torcida celeste, Adriano. É, sabemos que que a torcida é bastante importante, né? A gente viu nos jogos dentro de casa, apoiando bastante a gente. É outra energia, outra atmosfera, então, para os torcedores que venham no Independência terça-feira, apoiar bastante o time, sempre como vocês fazem e se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Boa, tá aí a convocação do Adriano, hein? Pra você, torcedor do Cruzeirão, amanhã bateu o ponto no Indepa, empurrar o time pra cima do Botafogo. Vou falar dessa venda de ingressos. Você que tá em Belo Horizonte, né? Aproveitando o feriado, você que veio, faz o contrário, a maioria da cidade sai pro interior. Alguém do interior tá vindo pra cá, tá em BH, quer apoiar o Cruzeiro e ainda não comprou o seu ingresso. Eu falo já já sobre essa venda de bilhetes pra amanhã. Milton, ouvintes do Rádio Esportes, torcedor do Cruzeiro, segue comprando ingressos, o setor da Rua Pitangui, inclusive, já esgotado, mas ainda existem bilhetes no preço solidário, né? Aquele ingresso a partir de trinta reais. Setor Minas, que é aquele setor atrás do gol, onde fica ali a organizada, a Mafia Azul, você que gosta do jogo na galera, pode comprar o setor Minas. Quer ficar mais tranquilo? Tem ali o setor da Ismênia, também a disposição, trinta reais, o ingresso solidário, você pode fazer a compra do seu bilhete hoje, amanhã feriado, laboratório integral, por exemplo, tá aberto, vai tá aberto pra você fazer o seu exame de covid. Eu, Milton Naves, fiz o meu exame hoje, aquela cotonetada que eu já tô acostumado, duas, três vezes por semana, não tem nariz que aguenta mais, hein, Milton? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto, tem mais do Cruzeiro, inclusive, essa possibilidade, né? Até passar um provável Cruzeiro pra amanhã, pro torcedor empolgar pra empurrar o Cruzeirão amanhã com o Fábio no gol, Rômulo, Léo Santos, o Broque e o Matheus Pereira, Adriano com o Lucas Ventura, tá jogando muito na noca, hein? Giovani, e aí uma dúvida, se o Bruno José terá condição de ir a campo, o Thiago confirmado, Vitor Leque e o Marcelo Moreno ontem jogou, hein? Com a seleção da Bolívia, não marcou, seleção da Bolívia venceu o Peru por um a zero, o Moreno foi titular, Bolívia que joga essa semana contra o Paraguai também em La Paz, então o Marcelo Moreno é desfalque amanhã. Já já eu volto, hein, Milton? Com muito mais do Cruzeirão.